Hoje eu vim aqui gravar pra vocês, na minha humilde opinião, o jogo mais realista já lançado até hoje de futebol pra vocês, entendeu? Vou dar minha ideia, é claro, é minha opinião, né? Porque se não fosse minha opinião, não era eu que tava gravando. Aí a opinião de vocês, vocês deixam nos comentários, rapaziada. Hoje eu quero mostrar pra vocês como é o eFootball Season Update PES 2021, que foi lançado no final de 2020. É o nosso PES 2021, é o mesmo PES que eu utilizo pra jogar no canal até hoje, que você assistiu o Mestrelato. Master League é só que versão sem patch, tá? Sem edição nenhuma. Vocês ainda lembram, mano, como que era o PES 2021 no lançamento, tá? Na época do lançamento, como que era, só com as atualizações do jogo, mesmo sem patch. Hoje a gente usa BMPs, usa Marfoot, usa vários patches aí pra poder deixar o jogo atualizado e continuar utilizando o jogo. Porque querendo ou não, como eu falei, na minha opinião, esse aqui é o game mais, na minha opinião, tá rapaziada? Eu sei que tem gente que prefere o FIFA, mas eu vou deixar a minha opinião aqui. Pra mim, esse é o jogo mais perfeito. Não é perfeito, porque nenhum é, é difícil. Mas é o que chegou mais perto, na minha opinião, no meu gosto, mais perto de um jogo perfeito de futebol. O jogo mais realista, tanto em gráfico, na minha opinião, tanto em jogabilidade. Principalmente em jogabilidade, uma jogabilidade mais cadenciada, um futebol mais realista. Como eu falei, vou repetir pela vigésima vez, na minha opinião, tá? Vou mostrar pra vocês, e pra mim, que eu também não lembro mais como era o PES 2021 no lançamento. O jogo foi lançado em 2020, né, no final de 2020. E eu vou mostrar pra vocês como que era. Bom, antes da gente mostrar, eu tô falando que eu tô jogando na versão de PC, tá? Já vou avisar vocês. Lançou pra Playstation 4, Playstation 5, Playstation 5 a gente tem que vai lançar depois, né? Quer dizer, o mesmo no Playstation 4 serve no Playstation 5, enfim. Mas foi lançado pro Xbox One, enfim. A geração que tinha na época foi lançado até pra torradeira, foi. Então, vambora. Vou dar play, tô jogando no PC. Esse é o menu principal. Ainda tinha o Lionel. Ainda tinha o Lionel Messi na frente aí, com a do Barça, né? Como capa. Eu lembro que esse jogo, se eu não me engano, saiu várias versões de capa. Saiu uma capa do United. Ó, rapaziada, infelizmente esse jogo não tem mais nada online. Se bem que o online dele era ruim pra caramba, eu nunca gostei, né? O MyClub nunca me encantou. E aqui não tem mais servidor online desse jogo. Nandão, como que eu faço pra jogar esse jogo em pleno 2023? Vou explicar pra você, tá? Eu tenho uma loja no Mercado Livre, onde eu vendo o jogo original na Steam. Se você abrir a Switch na sua casa agora, nesse momento, e tentar comprar o PES 2021, esse aqui, você não vai conseguir. É impossível encontrar esse jogo. Hoje em dia não existe mais. A Konami retirou todas as unidades das lojas. Esse jogo você não encontra mais pra comprar o original. A não ser por pessoas que, na época, compraram várias contas do game, né? Porque a gente sabia, mais ou menos, ali, que era uma das últimas versões. E tem as contas compartilhadas. É o que eu faço. Eu tenho uma loja no Mercado Livre. No primeiro link da descrição, vou deixar o link pra você quiser comprar essa versão do PES 2021. O jogo mais realista que eu acho só pra PC, tá? Eu tenho ele pra PC. Porque, mano, nos consoles você ainda acha um ou outro piratinho, alguma coisa assim. Mas, enfim. Por que tem que ser original? E por que eu não baixo o craqueadão, Nandão? Porque o original é a única forma que você vai conseguir colocar os pets, atualizar. Pra deixar do jeito que eu jogo nos vídeos do Rumo Estrelato, da Master League. Então, se você quiser comprar o PES 2021 original, pra rodar todos os pets, sem erro, sem travar, sem bug nenhum. Eu vou estar deixando o primeiro link na descrição e no primeiro comentário afixado. A minha loja no Mercado Livre. É minha, eu que tomo conta. Então, pode confiar que eu tô garantindo pra você. Fechou? E se você for jogar o... Tem o Pirate na internet, mas quando você coloca o pet, ele trava na Master League. Trava no final da primeira temporada do Rumo Estrelato. Não existe uma versão craqueada pra você jogar que funcione com pet. A única versão de jogar com pet é essa aqui, que eu tô deixando disponível no Mercado Livre. Toma cuidado com golpes no Mercado Livre. Tem gente vendendo por 20, 30 reais. Quando você compra, o cara te envia a versão craqueada e aí é golpe. Eu tô deixando o link confiável. Pode confiar. Tá aí o tamanho do meu canal, o tamanho do meu trabalho que eu faço há anos aqui. E quem me acompanha tá ligado. Eu não ia me sujar, né? Então, pode confiar, mano. A minha loja é garantida. Eu sou o dono da bagaceira. Então, primeiro link, primeiro comentário. Bom, pra quem não lembra, esse jogo saiu, se eu não me engano, saiu com várias capas, tá? Ele saiu com a capa, porque, viu, ó. Eu lembro que tinha os times parceiros. O Barcelona era um. Ele saiu com a capa do Barcelona. Saiu com a capa da Juventus. Saiu com a capa do Rashford. A capa do Parti Munique era pros times parceiros, tá ligado? Enfim, eu sei que esse jogo saiu com algumas capas. Tinha até as cartinhas especiais no MyClub desses jogadores. Mas era assim que era o menu, mano. Eu não lembrava que o menu era assim. E o menu, por incrível que pareça, é bonito. Pra mim, eu lembrava dele ser um pouco mais feio. Mas é bem feito o menu. Muito diferente do que a gente tem no EFootball 23 hoje, que é uma porcaria. Vamos ser sinceros, né? Não? Tá aqui. Menuzinho, vocês conhecem já do que eu gravo do patch, né? Mas eu quero mostrar pra vocês aqui o que realmente diferencia. Nandão, se eu comprar o jogo, vai vir originalzinho. Vai vir desse jeito. Desse jeito que eu tô mostrando aqui, tá? Vai vir desse jeito, exatamente desse jeito que eu tô mostrando aqui. E aí, como é que eu faço, Nandão, pra deixar atualizado? Você compra o jogo original, porque senão não roda patch. Depois que você comprar o jogo, você vai atrás dos patches da vida. A sua escolha, tá bom? Vamos lá. Eu vou mostrar pra vocês como que era o jogo. Olha isso. Eu vou mostrar os campeonatos pra vocês. Preciso lembrar como é que era. E eu vou mostrar, mano, como ele vem, tá? Originalmente. Isso aqui vem a liga da Bélgica, né? Você vê os times da Bélgica aqui. Mas isso aqui eu não conheço com a nenhum. Então, não interessa. Se eu olhar aqui, a mesma coisa. Eu tô olhando pra nada. Não entendo nada. Temos aqui esse campeonato. Eu não sei nem que campeonato que é. Ah, é do Copenhague. Enfim, tem os campeonatinhos que ninguém liga. E olha isso aqui, mano. Por que que eu não posso baixar o craqueadinho e jogar a piratinha sem atualizar, sem colocar patch? Por que tá aí? Você vai jogar com a liga inglesa? Como é que é a liga inglesa, Nandão? Ó, só tem o Arsenal. Legal. Licenciadinho. Só que lembrando, tudo de 2020, tá? Sem atualização. Aí o Aston Villa. Nandão, como é que é o Aston Villa? Tá aí. Tudo genérico, rapaziada. Cadê o Chelsea, Nandão? Esse aqui, ó. Tá vendo? Todo zoado, tudo desatualizado. Então, mano, realmente o jogo não tem licença quase nenhuma. Ó o Manchester City, como que é. Tá ligado? Tudo desatualizado. Manchester United era parceiro, então tinha o Manchester United e o Liverpool só. O Manchester United e o Arsenal só, que tinha disponível aqui. Olha o Tottenham, mano, como que é. Overhampton. Mesma coisa serve pra segunda divisão da Inglaterra, né? Tudo genericão. Então, tinha a liga francesa que já era atualizada, mas não tanta, né? Porque realmente a galera do PET consegue atualizar tatuagem do Neymar, tatuagem do Mbappé, tatuagem do Messi, uniforme, troca. Cada semana eles lançam um uniforme novo aí, mano. Os caras dos PETzinhos já atualizam na hora. E você consegue ter tudo isso aqui só jogando o PES original, tá bom? Então, mano, aproveita. A gente tem algumas contas só, são as últimas. E depois se acabar, acabou. E daqui 10 anos você querer jogar isso aqui. Daqui 3 anos, 2 anos, se você quiser jogar isso aqui, não existe mais. Não tem mais nenhuma possibilidade. Campeonato Italiano. Alguns times são licenciados. O Milan não era, tá vendo? O Milan não foi licenciado. Eu não lembro se a Inter foi. Eu acho que também não. A Especia... Eu não lembro. Acabei não vendo a Inter aqui. Acho que não. Acho que esse aqui que é a Inter, não é? É, acho que era. Enfim. Segunda divisão. Liga Holandesa. Liga Portuguesa. Tem alguns times aqui, mas como eu falei, tudo bem desatualizado. Liga Russa. Liga Espanhola. Dá uma olhada como que era a Espanha, mano. Não tem nada. Olha o Atlético de Bilbao como que é. Olha o Alavés. Tá vendo? Tudo genérico. Tudo criado do nada. Só o Barcelona que era parceiro. Se eu não me engano... Acho que era só o Barcelona. O Atlético de Madrid chegou a ser uma época, mas acho que não é mais. Olha o Real Madrid como que é. Tá vendo? Então assim. Mas mesmo assim, mano... Esse jogo, pra mim, é o melhor que já foi lançado de futebol até hoje. Porém, o original, utilizando os pets. Porque sem pet não dá pra jogar isso aqui. Como é que eu vou ser... Tô jogando um Rumo Estrelato. Bonitão. Vou ser contratado pelo Real Madrid. Como é que eu vou chegar no Real Madrid? Ou o Madrid-Chamart? Não faz sentido nenhum, né? Enfim. Deixa eu mostrar pra vocês o campeonato. Ó, tem vários ligas que ninguém liga. E lembrando, aqui não tem a Bundesliga. Caso você compre o original, coloque o pet. Aí sim. Aí os caras colocam a Bundesliga pra você. Coloca, mano. Tem liga da Arábia Saudita. Tem o pet do Marfut. Marfut aí que já... Que lançou a Arábia Saudita. Vai ter a liga dos Estados Unidos. Os caras já estão colocando até Copa do Mundo feminina, tá? O Marfut tá colocando Copa do Mundo feminina no pet dele. Eu vou estar trazendo pra vocês um vídeo aí pra mostrar. Então a Copa do Mundo que vai ter vai começar aí. Meu filho, vai ter a seleção brasileira. Vai ter Copa do Mundo feminina. Os caras fazem de tudo nesse jogo. Enfim, hoje pra mim é a melhor opção. Tem os pets no FIFA? Pra galera do FIFA? Tem. Mas todo mundo sabe que é bem bugado. Direto para de funcionar. É legal também. Mas a liberdade que os editores têm pra fazer no PES não tem em jogo nenhum. Então você pode criar o que você quiser aqui, irmão. Editar o jeito que você quiser. Treinador, tá ligado? Eles editam os treinadores. Tem o Sampaoli. Tem o Tite. Tem o Clarilli. Tem o Fernando Lázaro que não tá mais no Corinthians. Enfim, tem o Luxemburgo. Todos. Todos os treinadores da Série A, Série B. Enfim. Os caras editam até Série C, Série D. O bagulho é doido, mano. Isso aqui é infinitas possibilidades. Caso você tenha o PES 2021 original nas suas mãos. O Piratão você não vai conseguir fazer nada. Ó. Brasileirão Açaí 2021. Tá ligado? Na época era o Brasileirão Açaí. E era licenciado tanto a Série A como a Série B. Mas dá uma olhada aqui pra você ver. Os times aqui tá tudo certo. O Parmeira não tinha na época. Não era licenciado. Barra Funda era o nome do Parmeira. Chapicó, Corinthians. Eu vou botar aqui os mais conhecidos, né, rapaziada? Pra vocês terem uma noção. Por exemplo, vamos colocar o Corinthians aqui. Ó, tem a Série B. Vou mostrar pra vocês. O Botafogo ainda tava na Série B. Tá vendo? Série A, Série B. Tudo certinho. Isso aqui os caras atualizam e deixam tudo bala. Tudo do jeito que tem que ser com os PETzinhos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Vou colocar Corinthians e Flamengo. Eu sempre coloco. Eu vou colocar Corinthians, Santos... Corinthians e São Paulo, mano. Corinthians e São Paulo que vai ter agora na Sul-Americana. Pode ser uma parada interessante de vocês verem. Ó o menu. Muda bastante, né? Tem várias animações com a galera do PET aí na Master League. Quem acompanha minha Master League tá ligado. Mas, ó, mano. É um jogo muito bem feito. Os menus bem feitinhos. O PES 2021, rapaziada. Vou repetir de novo. Na minha opinião, é o jogo perfeito de futebol. Aqui é os uniformes que vinham originalmente da época, tá? Ó, tinha esse uniforme no Corinthians horroroso. Eu sou corintiano, eu posso falar. Uniforme feio, mas feio que encoxar tinha no tanque. Pelo amor de Deus, mano. Horroroso. Não gostei desse uniforme, não. Esse aqui é lindão. Esse aqui também é tesão. Tá ligado? São Paulo... Daniel Halves ainda, meu Deus do céu. Cadê a Edition, rapaziada? Ó como que eles veem os uniformes de São Paulo. Um, dois... Tá vendo? O uniforme do Tricolote. É, moleque. O Tricolote é pesadão nos uniformes. Deixa eu colocar o São Paulo pra jogar aqui. Só pra vocês verem como é que é, né? Pra quem não assiste os vídeos de Glamplay. Os estádios. Tinha alguns estádios aqui. Estádio do Maracanã, São Januário, Allianz Parque. Porém, se você tiver o PES originalzinho da Steam e colocar os petsão, mano. Os caras colocam todos os estádios da Série A e da Série B do Brasileirão. Estádios do campeonato... Todos os campeonatos do mundo, mano. Os caras hoje em dia tem, sei lá, quantos? 200 estádios. Narração, os caras trocam. A narração original desse game é do Milton Leite. Mas você consegue trocar. Coloca... Né, meu amigo Nando Soft aí, que tem canal no YouTube também. Você pode estar pesquisando pra comprar as narrações. Ele vende narração do... 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 Configurações Gerais. Plano... Vamos colocar configurações gerais? Eu tô numa pasta aqui que é onde eu não tenho pet. Eu tenho uma pasta que eu uso pet pra gravar a série, né? É... Vamos colocar aqui no profissional... No... No... Não tem lenda. Ah, tem o lenda liberado. Beleza. 6 minutinho. Beleza. Tudo certo. Plano de jogo. Ó, pra vocês verem como que eram os jogadores. Ó, Cássio, Fagner, Danilo Avelar, Gil, Fabio Santos, Cantijo, Ramiro, Cabeça de Minecraft, Cazares, Rony Doido. Ó, tá vendo que os caras não tem face licenciado alguns, né? Porque realmente a galera faz tudo isso aqui com pet, tá? É... E desse jeito que tá aqui é o jeitão que vinha mesmo comprar do CDzinho original. Otero, Jô, tava aqui. Gabriel Pereira, Xavier, Camacho, Arauz. Gabriel mesmo, Pitbull. Gustavo Mosquito, Léo Natel, que tá de vó. Luan, Leombriga. Ederson, Michel Macedo, meu Deus do céu. Everaldo, Matheus Davao, São Paulo. São Paulo, Thiago Volpe. Daniel Alves, de volante, de meia. Igor Vinícius, Tietchê, tava ali ainda. Pablo Luciano. Jonas Toró. É, o bagulho é doido. Eu vou colocar rapidinho pra ir passando pra vocês a escalação dos times maiores aqui do futebol brasileiro. O Flamengo, o Palmeiras. Enfim, vou passando. Vocês vão vendo rapidinho como é que era. Vou voltando aqui. Ó, rapaziada. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. O Barra Funda, que é o Palmeira, né? É... Não tem nenhum jogador, tudo genérico. E colocou o Atlético Mineiro. Vou colocando de dois em dois pra vocês vendo. Mas, ó, o Palmeira, como eu falei, tá tudo genérico. Claro, os caras com petzinho. Você que joguinho top. Os caras colocam pet e deixam tudo bala. Mas, ó, o Atlético Mineiro, como é que tá aí, ó. Júnior Alonso, Guga, Savarino, Jair, Zarate, o Alain, Marrone, Diego Tardelli. Ó, vou passando meio rápido, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas, enfim, tem esses jogadores aí. Deixa eu cuidar de dois tipos. E os Palmeiras não tem nem como eu falar, porque é só homem genérico. Vamos pro próximo. Ó, vou mostrar o Santos e o Flamengo também. Mostrar os uniformes rapidinho. Ó, da época, tá, rapaziada? Mas os caras deixam tudo atualizado hoje em dia. Isso aqui é tudo da época. Ó o Pará, moleque. O Pará tá no Santos aqui ainda. É, mano, que jogo bonito, mano. Muito bem feito os menus. Ó, Diego Alves, Isla, Wilharão, Rodrigo Caio, Wilharão jogando de zagueiro na época. Diego, Gerson, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabigol. Aquele do Jorge Jesus, né? Pós Jorge Jesus ali. É, Santos com Caio Jorge, Soteudo de meia. Na primeira passagem ainda, Pará. Enfim, tá aí. Deixa eu ir pro próximo. Ó, mostrar o Inter e o Grêmio aqui pra vocês. Tá vendo, ó? Os uniformes do Grêmio, ó. São três uniformes, mas aí hoje em dia com os pets, os caras colocam nove uniformes em cada um. Combinação de nove uniformes, mano. Até nove uniformes os caras conseguem colocar, ó. Aqui no originalzinho é só, na versão inicial, né? É só três, mas ó, o Iroberto tava no Inter. Ó a face do Iroberto, mano. Quando ele é molecão ainda. E o Grêmio, ah, o Grêmio não tava... Ah, o Grêmio não tava licenciado, ó. Também tava todo zoado os jogadores do Grêmio. Paulo Guerreiro tava no Inter ainda. Thiago Galhardo, Maurício, Nonato. É, moleque, o bagulho é doido. Ó, Botafogo e Vasco aí. Os dois que tava na Série B na época. Ó, o Vasco não tava... O Botafogo não tava licenciado. Ué, esse uniforme do Botafogo, o segundo, não tá licenciado, ó. Mas tá tranquilo. O Vasco, os dois no uniforme tava. Só que eu acho que os jogadores do Botafogo não tão, ou tão... Deixa eu dar uma olhada. Ah, tá assim, ó. O Diego Goleiro, o Matheus... É, o Babi, né? O Enio, que tava até esses tempos aí. E... Ó o Vasco, já tinha o Germancano. Ê, época que o Vasco ainda tinha um centroavante, hein? E não era o Pedro Raul. Ó, o Iago Pikachu. Galera toda aí, ó. Lateral Henrique, Gabriel Peck aí no comecinho com 64 de over. Caio Magno tava no banco. Igor Catatau. Meu divino, que geração. Rapaziada, eu vou deixar rolar a intro aí. Pra vocês verem e tal um pouquinho, né? Eu não vou deixar tocar as músicas de fundo, né? A narração não. A minha narração tá trocada. Que eu tava... Eu tinha instalado a do... Da SPN. Enfim. Tá aí, mano. A narração só não é a original do game, né? Que eu coloquei. Já coloquei. Eu gosto muito do cara da SPN. Pra mim é o melhor narrador que tem. E eu coloquei ele pra rodar nas minhas séries. E acabou pegando nesse... Nessa versão original. Mas ó, dá uma olhada. Como é que era? Jô, Arena Corinthians, tudo certo. E os caras atualizam. Como eu falei no patch, ali os caras colocam as bandeiras do Cássio. Bandeira do Jô. Da Gaviões da Fiel. A Gaviões da Fiel cantando de fundo. Ali eles enchem de bandeirão do Gaviões da Fiel. A mesma coisa serve pro São Paulo no Morumbi. Enfim. Pra quem acompanha a série, tá ligado? Mas a intro é a mesma coisa aí. E pra quem... Mano, pra quem não acompanha meu canal. Tá me vendo pela primeira vez. Dá uma olhada nas minhas séries aí. Vocês vão ver como que o jogo... Que eu consigo deixar o jogo com o patch e tal. Ó o Otero. Tava aqui ainda. Meu Deus do céu. O Otero fez gol quando... Não, foi o Cazares que fez gol quando o São Paulo, né? Eu lembro que o ônibus ganhou de 1x0. Gol do Cazares. Enfim. Mas o jogo pra mim... A questão como eu falei. A jogabilidade pra mim é muito completa. Ó o Ramiro. Tá com cabelo branco ali, moleque. Parece que tá até careca. Ó o Ju. Meu Deus. O Ju77. Ó, vai Ju77. Tenta lançar embaixo. Fagnão. Passe pro Rony doido. Chegou o Rony Croix. Pra lá pra cá. Rony Croix tá como meia direita aqui. Tá totalmente desatualizado, né? Mas é ele mesmo. A face no oficial. A face do Fagner também tá desatualizada. Nem sei se o Fagner tá com tatuagem aqui. Eu acho que não. Mas aí quando você coloca o patch. Tudo fica lindo, maravilhoso. A jogabilidade, como eu falei. Pra mim, é a jogabilidade mais perfeita de um jogo de futebol hoje em dia. E pra você colocar o patch. Os caras conseguem mexer até na jogabilidade. Melhorar alguns bugs que tinha na época. Enfim. Mano. Pra quem tem PES 2021. Pra PC. É assim. As possibilidades são infinitas. Você pode fazer de tudo, moleque. Os caras colocam até juíza mulher no bagulho. Tá ligado? Então, assim. Pra você ver, mano. Dá pra fazer muita coisa bacana. E eu recomendo muito. Pra você que tem um PC. O PC não precisa nem ser tão forte hoje em dia, né? Como já se passou há alguns anos. É bom ter um PC da horinha. Mas não precisa ter um PC tão forte, não. É... Eu recomendo muito, mano. Pra você que tem computador. Que é um jogo perfeito de futebol. Atualizado todo dia. Os caras tem PET. O Marfucci atualiza todo dia o PET, mano. É... O BMPES também atualiza toda semana. Então, assim. Você que quer atualizar. Quer manter um jogo. Pra fazer aquela Master League a raiz mesmo. Com o seu time atualizado. Descontratação. Chuteira atualizado. Uniforme atualizado. Tem que ter o PES original. Tá? Primeiro o link da descrição. Compre o PES. Parcela em duas vezes no cartão. No boleto. Compre. Porque tá acabando. São as últimas unidades. E depois que acabar essas contas que tem ali, mano. É conta compartilhada. Deixar bem avisado. Se você não sabe como é que funciona. Entra lá. Pergunta. Que a gente te avisa. Te explica como é que funciona. O que é que muda de uma conta compartilhada com a conta. Se eu tivesse comprado o PES na minha conta original da Steam. Muda nada. A única coisa é que. Essa conta que você vai comprar. Você só vai usar o PES nela. E não vai comprar nenhum outro jogo. Tá? E a sua conta normal. Se você quiser jogar outro jogo. Ah, nada. Eu tenho outros jogos na Steam. Não tem problema. Continua usando sua conta normal. E a conta que você compra do PES ali no primeiro link da descrição. Você vai entrar nela só pra jogar o PES. E mais nada. Tá? Ela não vai servir pra jogar outro jogo. Só jogar o PES. Porque é o jogo que tem comprado nela. Entendeu? Olha o golaço agora do Fagnão. Mó. Golaço. Então é isso. Você quiser adquirir. Como eu falei. Eu jogo há anos. Ah, Leandro. Você não vai pro FIFA? Vamos ver o EAFC 2024 aí. Mas eu. Pelas gameplays que eu vi. Nada muito diferente do FIFA 23. Eu gosto. O FIFA 23 é um bom jogo. Mas não me agrada tanto quanto o PES 2021. Por isso que eu gravo ele até hoje. Você quiser. Mano. Você que tem um PC. Gosta de futebol. Compre o PES, mano. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Compre o PES e compre os PET. Tá ligado? Compre os PETzinhos. Que não tem erro não, mano. Comprando os PETzinhos. Você vai. Pô. Vai ser feliz demais. Mas os caras estão atualizando aí. Isso aqui virou o bomba PET da nova geração. Essa é a realidade. O PES 2021 é o bomba PET da nova geração, né? É o Ingeleven lá aqui. Da época do Play 2. E, enfim. É isso. Tamo junto. Vou ficando por aqui. Como eu falei. Pra mim é o jogo mais realista possível na gameplay. Tem vários ajustes que você pode fazer na gameplay. Esse vídeo é mais pra quem realmente não conhece o game, né? E essa é a versão original do PES 2021. E aí a gente melhora ela com os PETzinhos. Lembrando, os PETzinhos só servem no jogo original. Ah, Nandão. Eu baixei o Piratão e coloquei o PET. É, mas vai travar. A hora que você estiver jogando Master League. Então joga a primeira temporada Master League. Você vai ver. A hora que você contratar, vai travar. Rumo a esse relato. A hora que acabar a primeira temporada, vai travar. Tem como resolver? Não. Não existe. Infelizmente, né? Não existe nenhuma solução pra isso. E quer jogar com o PET. Tudo certinho. Bonitinho. Chique no último. Tem que comprar o jogo original. A minha opção tá dada. Primeiro link na descrição. Loja nossa mesmo. Pra confiar. E é isso. Fechou? Nós. Tamo junto. Até o próximo vídeo. E você que não conhece o meu canal. Dá uma olhada aí, meu fi. Clica no botão de inscrever que é de graça. Não paga nada também, não. Fechou? É nóis. Tchau.